História numa garrafa de Maria Saraiva de Menezes Mariana não sabe que morrerá esta tarde. Para já, acordou toda stressada, stressando o marido e a filha de 5 anos, que nem sabia o que era o stress. São 7 da manhã. É a última vez que Mariana toma o pequeno almoço. Não voltará a fazê-lo daqui à eternidade, mas toma-o a correr porque já está atrasada. Mariana está atrasada para a morte. Corre para morrer mais depressa ao fim da tarde. É preciso deixar a criança na creche para morrer. É preciso deixar o jantar feito para morrer. É preciso telefonar à dona Lúbis para lhe dizer que engome as camisas do Zé antes de morrer. Chegado ao trabalho, é preciso fazer todo o serviço e não deixar nada por fazer antes de morrer. Mariana almoça e não sabe que o faz pela última vez. Se soubesse que ia morrer nessa tarde, talvez voltasse à creche para se despedir da filha. Talvez desse um abraço apertado ao Zé. Talvez ligasse à mãe. 17 horas. Faltam 15 minutos para Mariana morrer, embora ela não o saiba. Pico ao ponto. Sai a correr. Torce o pé com o salto alto na calçada. Recompõe-se. Faça a estrada para ir buscar a miúda. Não sabe como foi esmagada naquela marcha atrás. Não viu o caminhão que descia à rua a grande velocidade. O caminhonista, em choque, também não a viu sair de estacionamento. Mariana nunca mais voltará a estar viva. A morte é uma amassada. Havia tanto que fazer. E agora, o que será o jantar? E agora, o que será o jantar?